Boa tarde a todos, foi uma semana horrível para o Benfica e para os benficistas, portanto a meu ver, vou traçar umas linhas gerais comuns aos dois jogos e depois trato as especificidades. Houve incapacidade e culpas próprias da equipa, nomeadamente no jogo com o Inter, surpreendeu-me a falta de iniciativa do Benfica no início do jogo, digamos, as equipas estavam desconfiadas, o Benfica tinha da derrota com o torto e começou a duvidar de si próprio, há jogadores que estão em má forma física, digamos, isso parece indescritível, o João Mário, o Olsen, o Rafa, só os jogadores estão abaixo de forma. Mas olha lá, o senhor, já agora, tu estás a pegar no tema, que é interessante, e que hoje tem sido uma matéria de muita crítica do Benfica, que é o facto dele fazer poucas substituições e a ver que o desempenho de alguns jogadores não está a ser o, aquele que se é esperado e não fazer a substituição do Benfica. Pois é, é verdade, quer dizer, o estilo de jogo que nos deleitou a todos, digamos, impõe uma grande pressão sobre a bola, uma grande dinâmica, dinâmica, digamos, de recuperação da bola em fases altas, digamos, a equipa toda jogava como um bloco, jogava como um bloco e recuperava muitas bolas, e portanto, havia uma segunda e uma terceira existência, e portanto, e depois, quando tinha uma bola, havia muito dinamismo, havia sempre mais do que um jogador a qual a bola podia ser endereçada, e agora não se vê isso. Pronto, dizíamos, admito eu, treinador que conhece melhor, que não está lá, mas este jogo não tem ocorrido nos últimos jogos, não se vê essa dinâmica, muitas vezes vai um jogador por ali fora e depois falta jogadores na área para dar continuidade às jogadas, e também é verdade que o treinador tem feito pouca rotação. Portanto, não sei se é por aí, afinal, a equipa não tem um plantel tão consistente como inicialmente se esperava com os reforços que foram sendo adquiridos, houve também a lesão do Gonçalo Edes, que agora é que está a vocar, pronto, agora há a lesão do defesa direito, mas isso parece-me que pode ser substituído mais ou menos diretamente, sem grande prejuízo, mas então agora no jogo com o Chaves, por exemplo, entrou o jogo otamente, que fez falta na defesa do jogo com o Lindo, e depois teve, foi um elemento direto, teve azar na intervenção, dá o gol. Exatamente, acontece a cada um, porque aliás, portanto, eu estava a dizer em termos de... O jogo é o Porto e agora a culpa é que o tempo passa uma das gratis... Em termos de sistematização dos motivos ou dos fatores que eu vejo, são esses, incapacidade de equipa, portanto, no jogo do Inter entrou desconfiado, o Inter também entrou desconfiado, porque eles estão então com maus resultados no Campeonato Italiano, mas estou quase certo que se a cronologia do calendário fosse invertida, se este jogo do Benfica com o Inter tivesse sido antes do Porto, o Benfica poderia estar agora numa situação mais favorável, porque não havia essa questão da desconfiança. O jogo andou ali empastelado nos primeiros 20 ou 20 e tal minutos, quase sem agressão por parte dos clubes, o Inter não tem grandes jogadores, é óbvio, em termos individuais, e ganhou vantagem, pronto, enfim, mas depois vamos continuar na análise. O segundo fator é a própria aleatoriedade do jogo, o jogo não é uma fórmula matemática, por exemplo, neste jogo de Chaves, mais no jogo de Chaves, o Benfica com o Inter não se deu perder, mais uma vez, portanto, eu admiti isso, que tinha perdido bem com o Porto e voltou a perder bem com o Inter, mas no jogo de Chaves o Benfica dominou o jogo, não fez uma grande exibição, mas teve 68% de posse de bola, 19 remates contra 8 dos Chaves, mas dos 19 remates só 4 é que foram à baliza, 7 foram bloqueados, 8 foram para fora, só 4 foram à baliza, 19 pontos até este campo. Eu estive a ver o meu parto, o jogo não vi o jogo todo, mas há um desacerto muito grande da melhor hora da apresentação, nomeadamente o João Mário. Claro, é falta de acompanhamento, digamos, e eu, aliás, faço paralelar alguns dos aspectos com paralelismo do que aconteceu com o Sporting nas Juventus, quer dizer, o Benfica teve 19 pontapés de canto contra o Chaves, Chaves teve 3, ou seja, o Benfica teve 1 pontapé de canto por cada 5 minutos. No início da época, nos primeiros jogos, marcou vários golos de canto, deixou de marcar golos de canto, não sei porquê, os cantos não geraram perigo nenhum. Eu vejo a mesma coisa do Sporting em Itália, teve tantos pontapés de canto, eles foram todos marcados sempre ao primeiro posto, às vezes nem passava o primeiro jogador na barreira do Inter, quer dizer, o Sporting não criou um lance de perigo em tantos cantos que desportou. E depois, a falta de confiança, a falta de, como eu digo, de capacidade física em alguns jogadores, faz com que haja laços, como aquele que o Sporting teve quase no fim a marcar um golo duas vezes, quase sem guarda-remen, e foi o quarto da frente que janteu. E o João Mário tem lá um lance que eu acho que os meus dedos, de 8 anos, juntavam a bola com mais força para a baliza do que aquele que depois, um jogador tirou. É como ele até remate, e a bola vai para o público, não sei o que é. Não, mas estou a referir a um é que ele faz dois remates, um, e foram os dois bloqueados, no segundo tem tudo para marcar e rebateu-o tanto devagarinho que a defesa depois cortou a bola. Pronto, enfim, mas está num ciclo mau. E o terceiro ponto, que vai ser aquele mais polémico, provavelmente é que os meus polémicos, são os Eros da Arbitragem. Portanto, é que há algum tempo o nosso membro dirigente à Assembleia Geral, o Fernando Seara, disse que o Henrique ia estar atento, porque percebeu alguma coisa que se passava aí nos bastidores do futebol, e agora tem-se confirmado, pronto, digamos, com o Henrique é com menor capacidade, pronto, reconhece e impuso isso como fator número um. Ou os erros da Arbitragem, digamos, é aquilo que se passou. Portanto, a nível internacional, no jogo com o Inter, o Benfica se beneficia de um penalti que foi cometido sobre o Gonçalo Ramos, poderia estar, eu acho que um golo de desvantagem ainda era revertido. Portanto, hoje é muito difícil. Jogar em Itália e reverter dois golos, e principalmente o Benfica não estar com a dinâmica que esteve em certa fase da época, não vejo isso com grande probabilidade. Mas o penalti, opa, dava. E agora com os Chaves? Porque tem que ter uma superioridade manifesta. Víamos um desportivo de Chaves e pede que fez-se, digamos. Porque se o árbitro ou o faro, digamos, marca aquele penalti que eu vou aos 93 minutos, portanto, o Benfica, em vez de perder, podia ter não. Não, isso é a verdade. E, digamos, aquilo que se passou durante a semana, digamos, primeiro no treinador do Porto, digamos, falamos sobre a arbitragem, pronto, dentro de limites que eu considero receitáveis, portanto, digamos. Mas a seguir, os cartilheiros, porque agora não usam a palavra cartilheiros sempre condutada com o Benfica, mas os cartilheiros são, agora o que se passa, os cartilheiros do Porto. Viu-se a seguir o vice-presidente do Porto, que está uma época inteira calado, sem fazer nada, a, digamos, dar a ordem de encomenda para o VAR, pronto. E depois a ordem de encomenda, seguiu-se a fatura, que foi o Benfica a perder os jogos chaves, porque o árbitro, o VAR, não interveio num lance fundamental. Ainda que não fosse penalti, o jogador, o VAR, tinha que intervir naquele lance, e mandar o árbitro ver as imagens. Porque há uma agressão, há uma agressão ao votamento, há um pisão, há um pisão, digamos, na perda do votamento, antes do votamento tocar no bar da redes. Portanto, o bar da redes... O VAR, nos comentários que fez, diz que não é o lance de intervenção do VAR. Não, então uma falta, uma entrada daquelas das perdas, não é? Há assim que veio, já numa entrada, a partir do momento em que o Pepe fez uma intervenção daquelas com o jogo de Gil Vicente, e não houve intervenção do Pai, pronto, digamos, está legitimado, então, que não é intervenção do Pai. Agora, capaz de isto, fazendo uma linguagem belicista, que os adeptos, que os dirigentes do Porto, não é os adeptos, os dirigentes do Porto gostam muito, que é a guerra e o helicismo, eu tenho que concluir que isto já não é a guerra entre a equipa de futebol do Enfica e a equipa de futebol do Porto, ou é entre os adeptos do Enfica e os adeptos do Porto. Isto já é uma guerra de entre órgãos de comunicação social. Porque, digamos, eu vejo as análises de Terce Blanc, ainda ontem vi 15 vezes para aí, deu uma repetição, N vezes, não vi durante o jogo e nem tinha muita vontade, nem me apercebido. Eu sei que era um laço confuso, atenção, isto não está fora de casa, que é um laço confuso, e até se pode dizer que em laços confusos o VAR não intervém, mas já há outros laços confusos em que o VAR intervém em desfavor do Enfica e, portanto, que as imagens possam, que as pessoas da interpretação, da aplicação das leis aos factos possam ter subjetividades e a entender de uma maneira e outros a entender de outra. Agora, a cronologia dos factos, a factualidade, só foi uma. E ontem consegue-se ver, nos repetições várias que vi no programa da CMTV, deu para perceber que há um defesa direito, ou um defesa dos chaves, que faz um pisão na perna do altamente, e depois, com a perna impedida de jogar, é que a outra perna toca no guarda-redes que está todo estendido no jogo. Portanto, enfim, nesse aspecto é uma semana triste, portanto, porque o Vice-Presidente do Porto fez a nota de encomenda e depois veio a factura. Só parece para a legislação comercial da Copaleta, só não sei onde é que esteve a linha de remessa, mas isso podem investigar. Agora, agora, das substituições, da intervenção do treinador, só para acabar, pois o treinador contra o líder, opa, não me fez substituições, digamos, se a questão é física, parece impossível que me pôs dois jogadores ao minuto 92 a aquecer, ou ele não tem um relógio, ou digamos que o tempo de desconto era para 15 minutos, e depois, claro, não houve, nos segundos seguintes o jogo fluiu, e depois ele mandou-se entrar, que foi, obviamente, a situação mais aconselhada. Agora, contra o Chaves, perante um Chaves hiperdefensivo, com jogadores muito altos na área, o Benfica não teve presença na área, e a primeira substituição foi para substituir o jogador brasileiro, o Neres, que tinha sido, na primeira parte, o melhor jogador da equipa. E depois, a seguir, aos 80 minutos, portanto, também, a meu ver, já muito tarde, tiram o Gonçalo Ramos, que é sempre um oportunista, que era uma balzada, quer dizer, tiram um por um. Não, não, digamos, uma equipa que precisava de ganhar, custa também ver isto. Ou há um auto-reconhecimento de que os suplentes podem não trazer nada de novo, ou então, digamos, é, parece-me, em vários jogos, que o treinador pode ser muito bom em termos de técnico-táticos, mas a leitura do jogo começa a surgir dúvidas sobre a sua capacidade. Muito obrigado.